Água gaseificada saborizada. Vocês já ouviram falar? No vídeo de hoje nós resolvemos experimentar algumas dessas águas, em específico duas marcas para a gente poder comparar, uma que tem um custo um pouquinho mais elevado, a outra que tem um custo mais popular e a gente vai provar e ver qual delas é mais gostosa e dá a nossa opinião, sempre com muita sinceridade. Então é isso, fica com a gente nesse vídeo até o final. Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai experimentar algumas águas gaseificadas com sabor, que a gente viu no mercado que são bem diferentes. Eu não tenho costume de tomar elas, mas estava louco para experimentar. Para quem faz dieta, quer uma vida mais saudável, não quer ingerir bebidas com açúcar, é uma boa dica, porque todas elas são zero açúcar. A gente pegou duas marcas, uma é a Cristal, eu nem sabia que tinha essas águas dela. A gente pegou três sabores para a gente experimentar. Ela tem um valor um pouco mais abaixo, mais acessível, não seja barato, mas essa daqui custou R$2,99 cada garrafinha da Cristal. E também a gente pegou de uma outra marca, você vê que a embalagem é bem legal, ela é bem diferente, não é tão fácil de achar, que é da água botânica. E ela já é um pouquinho mais cara, eu acho que é entre 5 e quase 6 reais, né? Cada latinha. E como a gente falou assim, ah, vamos comparar e vamos ver qual que é mais gostosa, dá dica para quem for comprar, não precisa comprar todas essas para, às vezes, não gostar e gastar dinheiro à toa, né? Então a gente pegou três sabores meio parecidos de cada um e a gente vai experimentando e falando para vocês, qual a nossa opinião e tudo mais. Antes da gente começar esse vídeo, gente, se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreve lá no canal, curte, compartilha com as pessoas que vocês acham que pode estar precisando desse tipo de conteúdo. Também vai lá no Instagram, no Facebook, no arroba me fala e eu te ajudo. Lá a gente consegue ficar mais próximo de vocês. Também a gente traz dicas diárias de como evoluir, que é o intuito aqui do canal. E é isso, vamos experimentar, né? Vamos experimentar. Então vamos começar por cada tipo de sabor e a gente intercala cada marca, né? Qual que você quer começar? Ah, eu vou por aqui, né? Por aí? Eu vou deixar essas de lado. Quer a minha lata primeiro? Olha, é muito bonitinha a embalagem, gente. É meio fosco, né? Fosco. Chama bastante atenção. Chama bastante atenção. Todos são zero sódio, zero açúcar, zero calorias. Então, para você encaixar na sua dieta é perfeita. Tanto dessa marca botânica, quanto da água cristal. Elas não têm adição nenhuma de açúcar, todas zero, zero açúcar, zero calorias, zero tudo. E sódio bem baixo. A do cristal tem 7.2 de sódio em todas as garrafas. É baixo. E as da água botânica, todas elas são zero sódio também. Essa daqui é de caju. Muito diferente, né? O sabor. E essa daqui, que a gente comprou para comparar, é de tangerina e capim-limão. Vamos abrir a lata? Pode ser. Ela é só gaseificada, né? Como vocês estão vendo. O cheiro é bem suave, mas é presente. É de caju, né? É bem fraco. É bem fraco do caju. É, você nem sente. O cheiro é mais forte do que o sabor. É, eu não vi muita diferença. Também não. É bem fraco o gosto do caju. É bom para quem é amante de água com gás, né? É, de água com gás normal. É bem fraco o sabor, né? É, bem fraco. Não dá para sentir que tem caju, gente. O cheiro é forte. O cheiro é forte, né? É mais forte em relação do que o gosto. Ah, não vi muita diferença. Agora a gente vai abrir da Cristal. Ela é do sabor tangerina e capim-limão. Não dá para comparar porque elas não têm caju, caju. A gente foi mais pelas... Só essas que é de limão, mas pela cor da garrafinha, né? É, não tinha igual. É, essas aqui são com sabores bem diferentes, né? É... Essa daqui, ó, da Cristal. Essa daqui tem o cheirinho da tangerina, bem leve. Nossa, o cheiro é muito bom. Mas é gostoso. Mas é leve. Não é, nada forte, né? Gostei mais. É, essa é mais presente, o sabor. Mas nas duas o cheiro é bem presente, só que o sabor é da água gásificada. É porque, eu não me lembro, mas a H2O, eu não sei se ela era zero, zero, zero. Eu acho que não. Ela não era, então, por isso que, tipo, era mais gostosa, parecia mais maçosa, né? É. Essa é... Ela é mais... É a... Não sei, né? Estou sentindo nessas duas, pelo menos, elas são um pouco mais amargas, né? Elas sentem um gostinho amargo. É igual a de água com gás. Depois a gente separa todas e vê qual dessas seis são as melhores. Mas dentro dessas duas, eu gostei mais da Cristal. Agora, deixa eu ver, a gente vai abrir uma ordem. A da água botânica, daqui é dois limões. O cheiro é bem fraco do limão. É igual a do caju. É. É, eu não gosto. Gostei mais do que do caju. Mas é fraco. É, eu não tô vendo muita diferença. Não? Entre um e outro. É, mas pra quem é fã, quando é dos gás, eu não tenho o costume de tomar. Você tem? Não, mas eu não conheço gente que tem no costume de tomar. Que gosta, prefere. Vou colocar pouco, pessoal, porque senão a gente vai ficar cheia. A Cristal, o cheiro é mais forte. O gosto é mais presente, não é da Cristal? É. Você sente mais, né? É. Se fosse nenhuma delas, eu compraria pra... É porque eu não sou tão fã de água gasificada, mas pra matar a sede ou pra não tomar nada. Mas se for com comida, por enquanto eu preferia da Cristal. Agora a gente vai pra Pitanga. Ah, nossa, os sabores, é bem que diz, né? A gente tem que comprar muito pela embalagem. Porque é muito bonita a embalagem, são sabores muito diferentes também. Bem bonitinho. Por isso que a gente ficou tão curioso. Poder trazer aqui pra vocês pra gente experimentar também. Tem um cheirinho, mas... É que eu nem sei como é cheiro de Pitanga, mas... O que eu senti, agora a gente já tomou todas, todas dessa água botânica, é mais forte a presença do água com gás, parece. É. Agora a gente vai abrir. Agora é da Cristal. O sabor é frutas vermelhas. Com cheiro? Não tem que tirar o frio? Não tem que tirar o frio? Da Cristal, todos os cheiros são um pouco mais fortes e o sabor também. Você sente? É, sente, você sente. Vem mais aquele, uma coisinha mais adocicada. Não que seja doce, né? Mas você sente o... É, você sente o saborzinho. Acho que é o padrão na água com gás saborizado que é bem mais suave, né? Fica bem a presença da... Também não dá pra esquecer que elas não têm açúcar. Então, já faz uma bela diferença. Você consegue encaixar direitinho na sua dieta, porque ela não tem calorias, não tem açúcar. Então, pra você tomar junto de uma refeição, não vai somar nada e não vai atrapalhar, né? Os nutrientes, os macronutrientes da sua dieta. Tem muita gente, né? Que come, não consegue comer se não tiver algum líquido, né? É. Mas de todas, qual que você gostou mais? Eu, mesmo se fosse o mesmo preço, todas, eu compraria todas da Cristal. O meu é paladar, sabe? Porque eu não tomo água diversificada, não tenho costume. Então, eu escolheria todas da Cristal, se fosse escolher. E se fosse escolher dentre elas, eu escolheria a de limão. Aí depois a de tangerina com limão e depois frutas vermelhas. Mas se fosse escolher uma só e eu estivesse no estabelecimento pra almoçar, eu pegaria de limão, se fosse vocês. Eu ia preferir essa, que é bem suave, bem gostosinha. E o bom é porque a gente também não toma muito líquido, assim, né? A gente não tem suave. Então, aí, pelo menos, você fecha a garrafa e pode levar embora, né? Eu acho que, inclusive, pra encontrar mais fácil nos estabelecimentos, deve ser essa do que essa da Cristal, né? É. Essa daqui foi bem específico. A gente só achou no Samarcher. E você vê que todos os vídeos diferentes a gente tá achando lá. Eles têm muita coisa diferente. Somente pra quem tem necessidade pra dieta ou tem intolerância a glúteis, lactose ou outros tipos, né? Lá tem uma variedade muito grande, muito grande mesmo. E como esses produtos são diferenciados, o valor também é diferenciado, não é tão acessível. Agora, vou falar o meu. Sem dúvida nenhuma de todos aqui, o que mais gostei foi esse daqui. Os outros eu achei tudo com o mesmo gosto e, é claro que é mais presente o sabor nas da Cristal, mas o que eu compraria era essa daqui. Nem a do limão, porque geralmente quando a gente compra alguma coisa com limão, sente, é mais forte o sabor, né? E eu não senti. Mas eu achei esse daqui gostoso. Porque tem limão também, né? Tem, capim de limão. Capim de limão, é mais fraco, mas é mais gostoso. Acho que vale a pena pra vocês conhecerem, né? Assim como a gente também, provando coisas novas. A gente tem problema em comprar coisas que a gente não sabe, né? Como se aventura. Não quer se aventurar pra não errar. E é, acho que é por isso que a gente tá trazendo aqui pra vocês conhecerem um pouco, junto com a gente, né? Porque a gente também não conhecia. E o canal tem ajudado, porque eu mais ainda, tipo, eu não arriscava pra experimentar coisa nova, assim. Ah, vai ser ruim, não sei o que, não vou experimentar, né? Sempre pegava a mesma coisa. Então isso tem ajudado bastante. Mas vale ressaltar que a gente não tem costume de tomar água desificada. Pra quem é amante e gosta, pode ser que a opinião de vocês seja diferente e ame elas, sabe? É, pode ser também. Ah, se você gosta de água desificada, deixa aqui nos comentários, deixa uma marca que vocês costumam tomar mais, o porquê que vocês gostam mais da água desificada, está presente no dia a dia de vocês. Também deixa como dica, né? Aqui pra todo mundo que tá assistindo o canal também. Então é isso, né? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.